Hoje vamos fazer um teste. É que há uns dias atrás estive na feira do cogumelo na chamusca e nisto aparece-me lá um senhor com isto. Alheira bio de shiitake e legumes. Isto são alheiras vegan. Se o sushi toma alguma curiosidade, confesso-vos. Ainda não as provei, estou curioso e vou provar convosco. O cheiro é muito parecido. Digo-vos já. Na embalagem diz que esta pele não é comestível. Portanto, temos que retirar a pele. E segundo o senhor que produz estas alheiras, depois da pele sair, a alheira não se desfaz. Vamos ver. Vou cortá-la à meio para ser mais fácil. Um golpezinho aqui na pele. A nível de cheiro e de textura é muito idêntica a uma alheira normal. Atenção. Outra particularidade desta alheira é que todos os produtos que a compõem são tudo produtos biológicos. Um fiozinho de azeite. Vá, ouro líquido. Deixamos aquecer bem a frigideira. Alheira para dentro. Agora vamos ver como é que ela se comporta. E como eu não conheço o produto, vou cozinhá-lo da mesma forma que cozinharia uma alheira normal. Uma coisa é certa, ela não se desfaz. Acho que já está cozinhada, está bem douradinha. Vamos provar. Tem bom aspecto. Como vocês sabem, eu não sou vegetariano, nem vegan, ou melhor, eu sou isso tudo, porque eu como tudo. E uma coisa que me desperta alguma curiosidade são este tipo de produtos. Gosto de comparar, gosto de perceber as diferenças. Há coisas muito interessantes. Gosto. Vou provar outra. Gosto muito. A textura é muito parecida com a das alheiras tradicionais. Segundo. Aquele travozinho meio ácido que as alheiras têm, está aqui muito presente. Resulta. E eu estou a fazer isto porque quero. Ninguém me pagou para estar a dizer que isto é bom. Se quiserem fazer uma pesquisa, procurem por Cogumelos Domingas. Eu vou tentar partilhar aí em baixo a ligação para esta página. Valeu mesmo a pena. E para a próxima vou preparar uma receita com estas belas alheiras. Mas agora tenho de ir.